Olá, um cadastro federal com informações sobre pedófilos. Este é o objetivo de um projeto de lei apresentado pelo deputado Maurício Zedrick e que está tramitando aqui na Câmara. Pela proposta do deputado, que é do PTB do Rio Grande do Sul, o cadastro reuniria os dados de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes em todo o território nacional. O deputado vai nos dar mais detalhes agora aqui no Palavra Aberta. Oi, deputado, como vai? Muito bem, prazer poder trazer as contribuições aqui com relação a esse assunto tão nefasto que é a pedofilia, não só no Brasil, mas no mundo, o que vem acontecendo de casos e conhecimento do poder público para que façamos o enfrentamento disso. Deputado, o objetivo do cadastro é que os conselheiros tutelares e outras autoridades saibam os nomes dessas pessoas condenadas ou que toda a população saiba? Essa é uma proposição legislativa que tem um espelhamento naquilo que eu, enquanto deputado estadual, pude fazer no Rio Grande do Sul, que é a criação desse programa, desse projeto que se tornou lei lá no Rio Grande, que é a lei do cadastro de pedófilos. Na verdade, é uma plataforma de intercâmbio de informações, onde nós reuniríamos os conselheiros tutelares, membros das Secretarias de Assistência Social, Saúde, Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil, todos os atores que combatem a pedofilia em torno de uma plataforma para acesso a informações daquilo que está sendo investigado, do comportamento das pessoas que foram condenadas, em situações que se encontram no que diz respeito à reabilitação penal de cada agente. Nós sabemos que tem um número muito grande de casos acontecendo. Hoje tem uma campanha muito forte de denúncia disso e as pessoas estão perdendo receio de fazer a denúncia. Isso é o mais importante. Nós tivemos aqui campanhas educativas do Disque 100, que é um disco de denúncia anônimo, onde as pessoas podem relatar casos de abuso sexual e de exploração sexual contra menores. É muito importante que a gente possa ter essa plataforma. O abuso que acontece sem ser por troca de dinheiro e a exploração que é em troca de dinheiro. Em especial, essa plataforma junto ao Ministério da Justiça. Isso não traz custo para o país, isso traz, na verdade, uma organização. E a gente tem acompanhado as operações Luz na Infância, que são realizadas em conjunto com o Ministério Público, com o Ministério da Justiça, com os estados. Nós tivemos quatro ou cinco operações em sequência, onde casos de pedofilia foram relatados e trouxeram um vasto material, um vasto acero, que hoje alimenta essa tão nefasta deep web que existe, que troca vídeos, imagens, fazem negociação. Aquela internet em que não todo mundo tem acesso. A internet suja. E cada, para que eu possa imaginar, em Porto Alegre, minha cidade, a capital do Rio Grande do Sul, foi preso um estudante de medicina que tinha um acero com 300 mil vídeos. Só que quando a gente fala em um vídeo de pedofilia, a gente acaba não tendo a noção completa que um vídeo de pedofilia traz a exploração ou o abuso sexual de uma criança, de uma criança de colo. Os casos relatados aqui em 2018 no país relatam mais de 17 mil denúncias. E considerando esse volume de denúncias, cerca de 50% são cometidas com crianças de 1 a 5 anos. Então, para cada vídeo, uma imagem... O Disque 100, relativo a 2017, já fala até em 20.330 casos. Um aumento de 30%. De 30%. Né? E isso é um aumento considerável que nós temos. E não dá para saber muito porque tem a subnotificação, né, deputado? Exato. Que é o fato de que esse tipo de crime as pessoas têm vergonha ou elas têm medo porque acontece dentro de casa, não é? Em especial porque 90% dos casos estão relacionados com pessoas muito próximas ao seio familiar. O pai, o padrasto, o tio, o irmão... Às vezes com a ajuda da madrasta. Com a conivência da madrasta. Com a conivência. O professor da escola, o líder religioso, o motorista da van, o tio da pipoca. Então, são casos que precisam ser expostos. E esse projeto caminha nesse sentido, para que a gente possa ter um banco de dados com informações corretas, onde o agressor, na verdade, esse monstro que comete uma atrocidade dessa, possa estar relatada para que as autoridades competentes façam acompanhamento até a sua reabilitação penal. Isso é o mais importante, que a gente tenha um monitoramento completo. Pois é, o senhor fala em reabilitação penal. Existem psiquiatras que acreditam que esse tipo de crime é um crime em que não há reabilitação social do preso. Ele não consegue voltar à sociedade e não querer cometer de novo esse tipo de crime. O que o senhor acha disso? Existem teses, existem correntes que defendem que é uma patologia e que, portanto, o tratamento deveria ser outro. No país e no entendimento que tem a sociedade brasileira, o homem médio brasileiro, a gente sabe que isso é um crime, precisa ser combatido com a veemência que nós queremos que seja trazido à luz do Código Penal e do Código de Processo Penal. Agora, a Câmara Federal tem uma missão muito importante. A gente precisa avançar sobre outros temas relacionados a crimes sexuais. Por exemplo, a castração química. Por exemplo, o monitoramento e o encarceramento dessas pessoas para que faça o controle mais impositivo do Estado. E a castração química é um tema que muitas vezes nós tratamos aqui ou já vimos discussões a respeito e que precisa avançar. O papel do Congresso Nacional... O senhor é a favor da castração química? Eu sou favorável. Eu sou favorável. Na verdade, quando a gente acompanha, eu me debrucei sobre esse tema com muita dedicação, porque não sou pai, mas sou dino. E a experiência das crianças, para mim, é um lado lúdico. A esperança que a gente tem no Brasil é educar melhor as crianças, protegê-las. E o que essas pessoas fazem é destruir as condições de dignidade de uma criança no seu desenvolvimento. Às vezes destrói a vida inteira. Em especial o que acontece, não é uma cicatriz... As futuras relações sexuais e tudo. Não é uma cicatriz de pele que fica exposta. A pedofilia, o abuso sexual contra uma criança, contra um adolescente, a recorrência que isso tem tido em muitos lares e que precisa ser denunciado, acaba oferecendo cicatrizes na alma da pessoa, no seu sentimento mais interno. E que realmente prejudica o desenvolvimento da pessoa. E elas estão em idade de desenvolvimento, não sabem o que é certo e o que é errado. E é por isso que eu acho que existem países que a gente deve ter espelhamento e buscar ações mais afirmativas no combate a isso. Existe castração química em algum país? Existe. E esse tema é um tema que eu tenho particularmente acompanhado aqui na Comissão de Segurança, já foi tratado muitas vezes. Existem teses de que a castração química não resolveria o problema por completo, mas ela inibe a libido. Tudo que possa inibir a libido inibe o apetite sexual. Se essas pessoas são patologicamente doentes, inibiria a causa de agir. Isso seria em caso de condenação em primeira instância já? Porque vai que, não sei, não era verdade. É o que a gente está justamente decidindo agora. A antecipação da culpabilidade foi votada recentemente na Comissão de Constituição e Justiça, a alteração desse texto através de uma PEC. Então, se o Congresso realmente aprovar essa PEC, a partir da condenação em segunda instância, já teria condições de aplicar a pena. Se essa pena for entendida pelo Congresso Nacional como uma pena razoável para esses casos, que eu entendo que é razoável, a gente não pode permitir, porque quando a gente fala empiricamente ou teoricamente em um debate de pedofilia, a gente tem que trazer à luz o conhecimento daquilo que acontece. São crianças que são abusadas por padrastos, por pais, por professores, por irmãos, por uma série de agentes, não só homens, tem casos de mulheres, recentemente foi notificado um caso de abuso sexual de uma babá no município do interior, lá do meu estado, e que acabam por violentar, a imagem, ela extrapola o nosso limite de tolerância. O cadastro, voltando ao cadastro, porque a castração química ainda não está nesse projeto, o cadastro teria uma foto do agressor? Foto, endereço, os locais onde aconteceu o crime, o fato delituoso, para que as pessoas, em especial, que estejam no município, possam ter o controle e o acompanhamento em caso, no caso desses criminosos, não estejam cumprindo no regime fechado. Por exemplo, ele foi liberado, está no seu bem aberto, ele passa a ter o acompanhamento dos órgãos de prefeitura, como é o caso do conselheiro tutelar, como é o caso das secretarias de assistência social, de saúde, que atendem na rede básica, eventualmente as famílias. É importante que a gente tenha um acompanhamento permanente. E as próprias famílias também, porque já que é aberto ao público, né? Sobretudo. Tá bom, muito obrigada, deputado. Agradeço. Eu conversei com o deputado Maurício Zidrick, do PTB, do Rio Grande do Sul, sobre um projeto de lei dele que cria um cadastro nacional de pedófilos. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta. Você pode rever esta e outras edições em câmara.leg.br barra palavra aberta. Até mais.